Esse é o oingá, é um fruto muito comum nas margens do rio e lagos. Seu fruto é muito procurado pela fauna e pelo homem, por sua semente envolvida pela sarcotesta. Meia branquinha, meio amarelinha, adocicada. Sua polpa que envolve as sementes são denominadas em termos corretos. Vou botar aqui, sarcotesta. Ela é branca, levemente fibrosa e adocicada, bastante rica em sais minerais e pode ser consumida in natura. O oingá costuma apresentar por floração mais de uma vez ao ano. O benefício do oingá para a saúde são para a dor de cabeça, reumatismo, diarreia, reduz o reumatismo, diminui os problemas intestinais. Para evitar a desinteria, são conhecidas uma base de 300 espécies do gênero no oingá. Toda produz fruto com bragem que pode atingir até um metro de altura, 80 centímetros. Dependendo da espécie, mas de forma geral, grande parte da espécie possui frutos com cerca de 10 a 30 centímetros. Na minha infância, eu comia muito esse oingá amarelinho, como grudava no dente, era duro e saia, ficava o dia inteiro. Se você comesse de cedo, calcava o dia inteiro grudado no dente o oingá. É muito gostoso. Bom, vamos fechando por aqui. Adiciona ao meu canal, ok? Beleza? Falou? Vamos fechar.